Fala gente, tudo bem com vocês? Eu vou começar o vídeo aqui falando sobre o Teleton Bom, pra começar aí eu vou já começar explicando pra você como você faz a doação Esse ano, ok? É 0500-12345, 05 pra doar 5 reais 0500-12345, 15 pra doar 15 reais 0500-12345, 30 pra doar 30 reais E se você quiser doar mais de 30 ou qualquer valor, né? É só acessar teletom.org.br E lá você coloca a informação direitinho pra fazer a doação, tá bom? Lembrando que no site é qualquer valor, beleza? Se você tá curioso aí pra saber mais sobre o projeto Ou quer saber como funciona, etc e tal Aqui embaixo tem um link que vai pro site, né? Onde eu explico tudo direitinho pra vocês E não esqueça de doar e compartilhar, tá? Pra, tipo, seus amigos também fazendo doações, ok? Pra todo mundo ajudar Bom, gente, é isso Muito obrigado por ter assistido esse vídeo Ficou bem curto, mas é só pra incentivar mesmo É só pra divulgar o projeto Divulgar mais Lembrando que esse ano tem um teletom mais Que funciona na internet Redes sociais como o YouTube, etc e tal Vai ter um monte de influenciadores divulgando Então vamos ajudar a divulgar o teletom 2017 Até a próxima, tchau! 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 Tchau!